Oi gente, o tópico de hoje é dinheiro. A minha relação com o dinheiro é recente. Ela começou quando eu recebi meu primeiro salário. Isso foi quando eu tinha 23 anos em Angola. Sim, o meu primeiro emprego foi em Angola. Eu nunca trabalhei no Brasil. Desde pequeno, meu pai me colocou na cabeça que não era possível ter um bom desempenho nos estudos e trabalhar ao mesmo tempo. Então ele sempre falou pra eu fazer a faculdade primeiro e depois procurar um trabalho. Então foi por isso que eu nunca trabalhei no Brasil. Porque assim que eu acabei a faculdade apareceu a oportunidade de ir pra Angola. A minha faculdade era uma faculdade integral. Eu começava de manhã e só largava tarde. Alguns dos meus colegas de faculdade, eles trabalhavam. Mas eles tiveram que trancar algumas cadeiras. Eu como queria focar 100% na faculdade, eu achava que seria um atraso se eu trancasse cadeiras pra trabalhar. Mas agora eu vejo que se eu tivesse entrado no mercado de trabalho naquela época, eu teria alguma experiência, pelo menos. Foi um tempo que eu perdi, mas tudo bem, não vamos chorar pelo leite derramado. Aqui na Austrália eu descobri que sim é possível ter um bom desempenho nos estudos e trabalhar ao mesmo tempo. Quem já viu o meu vídeo aqui no canal chamado Minha Nada Mole Vida na Austrália, viu que a minha rotina na época que eu fazia inglês, sabe que era pesado. Mas mesmo assim eu aprendi inglês e tirei 7.5 no IELTS, que é um teste de inglês super difícil de tirar uma pontuação alta. Se eu tivesse a mesma experiência que eu tenho hoje, no tempo da faculdade, eu teria escolhido trabalhar. Mas eu trabalhei no mercado informal no Brasil. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu aprendi a bordar ponto cruz. E eu comecei a fazer toalhinha sob encomenda pra vender, porque eu não ganhava mesada. Eu tinha vontade de ter um dinheirinho pra mim, então eu comecei a bordar. Eu lembro que o pagamento mais alto que eu recebi foi de 100 reais numa toalha de mesa que eu bordei. Nossa, eu fiquei me sentindo quando eu recebi. Mas mesmo sem ter acesso frequente ao dinheiro na minha infância e adolescência, eu pude aprender o impacto que o dinheiro tem nas nossas vidas desde cedo através dos meus pais. Infelizmente, não tive bons exemplos em casa de como lidar com dinheiro. Os meus pais eram 8,80. O meu pai era assim, super mão fechada, mão de vaca. E a minha mãe já gastava o que tinha e o que não tinha. Ela nem ligava. Eu não aprovava o comportamento de nenhum dos dois. Então eu sempre tentei me manter afastada, não é? Do exemplo deles. Então eu sou uma pessoa mais equilibrada, mais centrada. Graças a Deus, desde que eu comecei a receber salários, eu sempre soube administrar bem o meu dinheiro. Eu nunca passei assim perrengue. E a coisa mais doida é que eu aprendi a administrar assim meu dinheiro naturalmente. A minha regra de ouro é nunca dar um passo maior do que a minha perna. Acho que é por isso que eu nunca tive problema com dinheiro. No Brasil, todo mundo que eu conheço reclama de falta de dinheiro, de dívida com cartão de crédito. E eu digo, gente, pare de usar cartão de crédito. Pare de gastar dinheiro que você não tem. Eu nunca tive cartão de crédito, eu só uso débito. Cartão de crédito é a pior armadilha que uma pessoa pode cair. Hoje em dia, eu uso até um aplicativo no meu celular, que eu anoto todas as despesas que eu tenho e todos os ganhos. Até mesmo assim, centavos, eu junto. E no final do mês, eu vejo quanto foi que ficou de lucro, não é? Do meu trabalho. E no próximo mês, eu posso até gastar um pouquinho mais, porque eu sei que eu já tenho aquela economia do outro mês. Dinheiro, para mim, é uma ferramenta importante para exercer a minha liberdade e independência. Não tem como negar que é algo essencial. E eu não esbanjo dinheiro à toa. Eu trabalho muito duro para conquistar esse dinheiro e eu também não vou deixar ele sair assim tão fácil, né? Seria a mesma coisa que desvalorizar o meu trabalho, desvalorizar o meu suor. Não é que eu não gaste dinheiro, que eu seja mão fechada, mas eu sempre penso dez vezes antes de gastar. Eu penso, eu realmente preciso disso? Então, como é que eu faço? Eu geralmente gosto de fazer uma lista de tudo aquilo que eu acho que eu preciso e que eu quero comprar. E eu coloco em ordem de prioridade. Isso me ajuda a visualizar o que é realmente importante. E ultimamente, coisas materiais têm se tornado cada vez mais irrelevantes na minha vida. Por exemplo, eu demorei quase três anos para trocar de celular. E assim, eu troquei mesmo porque não dava mais para usar o celular antigo. Ele estava, a bateria morrendo toda hora. Então, eu tive que fazer um investimento e comprar um novo. Mas, por exemplo, uma viagem, eu não penso nem um mês para decidir se eu quero viajar ou não. Para mim, quem ainda não decidir aonde eu vou ficar a raízes, não compensa ficar adquirindo bens, materiais de valor. Sendo que depois eu vou ter que me desfazer deles quando eu me mudar. Porque não tem como carregar tudo comigo, gente. Eu deixei muitas coisas para trás todas as vezes que eu me mudei. E eu não tenho um bom sentimento de saber que meus objetos pessoais, coisas que eu tinha uma relação com eles, um apego, estão por aí, espalhadas pelo mundo enquanto eu estou aqui, em outro lugar. Eu não sinto que isso é uma coisa boa. Por isso que agora eu prefiro não acumular coisas. Mas é difícil, gente. Questão, assim, de pouco tempo, o ser humano começa a acumular um monte de buginganga. Mas voltando ao assunto dinheiro, eu acredito que eu uso dinheiro conscientemente e para o meu bem, para a minha felicidade. Dinheiro só não traz felicidade quando a pessoa não sabe como gastá-lo. Descubra o que realmente te faz feliz e se essas coisas, elas são pagas ou são de graça. Autoconhecimento é importante até para economizar a poupança. As pessoas, hoje em dia, elas tentam se preencher comprando coisas que outras pessoas dizem para elas que elas têm que ter para serem felizes. E depois que elas compram, elas percebem que não é bem assim. Aí elas vão e compram outra e depois compram mais e elas nunca se sentem totalmente satisfeitas porque elas não sabem o que elas querem. A gente tem que olhar para dentro e descobrir o que faz a gente brilhar por dentro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que essas minhas ideias aqui malucas sejam úteis para vocês de alguma forma. Caso vocês estejam endividados e queiram mudar de situação. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!